Música Ela foi citada em uma prova de uma escola de Brasília como uma grande pensadora contemporânea. E sabe qual assunto virou hit na voz da funkeira Valesca Popozuda? A inveja. Música Entre os famosos, sempre há aquela disputa para ficar em evidência. Em tantos casos, o resultado são as alfinetadas, que sempre ganham destaque na mídia. Música Será que os famosos levam a sério a energia negativa chamada inveja? Qualquer energia ruim atrapalha. A gente está no palco fazendo um trabalho, se tiver alguém jogando, está lá assistindo, mas, ai, queria estar lá no lugar dessa pessoa, queria estar fazendo isso. Às vezes falam de uma forma tão pejorativa que acaba sendo uma energia negativa, né? E toda energia negativa é ruim para qualquer ser humano. Música Dizem que o tal beijinho no ombro da Valesca Popozuda é resposta à funkeira Anitta, que despontou nas paradas de sucesso com o show das Poderosas. E a letra também fala das invejosas. Música Tem gente que faz para você saber, né? Tem gente que faz para você dizer, ah, dane-se, vou fazer, inveja, estou com inveja e vou fazer e tal. Tem gente que não, que faz sem querer. Pode ser até que seja uma coisa que a pessoa não esteja pensando nisso, mas que faz sem saber e daqui a pouco você acha, poxa, caramba, só para ser inveja isso. Enquanto a inveja é ficar só na música, até que nos divertimos. Mas quando parte para fora dos palcos, com as ações e pensamentos negativos e até aquele famoso olho gordo, o assunto toma outros ares. Afinal, quem quer estar perto de alguém que quer ver a sua ruína? No fundo, no fundo, tudo que a gente joga, volta. É um bumerangue, né? Então, infelizmente, as pessoas quando fazem isso ou fazem alguma maldade por conta disso, vai ter um futuro muito chato. Música